Eu acho que isso que você está falando, parte daquele princípio de Paulo, acho que foi em Éfeso que Paulo ficou durante dois anos pregando, em que basicamente era um grande centro comercial, um grande centro de população e a partir dali o povo de várias regiões começaram a explotar, porque o facto de Lisboa, da grande Lisboa, ter também uma grande concentração de universidades e empresas, muitas pessoas do resto do país vêm trabalhar para cá e se essa pessoa aceita Cristo, ela volta para a sua cidade diferente. Portanto, o facto da grande Lisboa atrair muitas pessoas, ela pode ser um grande polo estratégico no alcance, não só de outras partes do país, mas especialmente de grandes outras partes do mundo, porque especialmente hoje com o home office, não é o trabalho a partir de casa, por causa dessa flexibilidade de trabalhar a partir da internet, há muitas pessoas que vêm cá para Portugal para trabalhar e que entretanto simplesmente estão cá porque o seu trabalho permite e escolheram um país no mundo que fosse confortável. portanto, o facto de nós termos aqui, termos realmente cristãos evangélicos missionários, missionais, eu acho que é uma mais valia nesse sentido de nós alcançarmos, é um centro estratégico de alcance não apenas do resto do país, mas sim de outras culturas no globo. essa visão, eu acho que ela é fundamental. A grande dificuldade é que, como somos poucos trabalhadores em Portugal, e a Seara é muito grande, é bem grande, muitas vezes nós nos ocupamos tanto com isso, e não é ilegítimo, é um trabalho legítimo, e tem mesmo muita necessidade, mas muitas vezes nós deixamos também de trabalhar no treinamento dessas pessoas sobre missões, sobre elas serem enviadas, e o que nós muitas vezes não fazemos isso, porque nós queremos pessoas para atender aquela demanda local. Então, nós precisamos mesmo mudar a nossa forma de ver e de pensar, e isso que o Israel disse em questão de Lisboa, Coimbra, Porto, tem lugares específicos onde vêm pessoas de vários lugares do mundo para estudar, para se preparar. E essas pessoas voltam, voltam para as suas cidades, voltam para os seus países, e nós precisamos estar lá também. Então, a igreja precisa ser relevante nas universidades, precisa ser relevante nas outras esferas da sociedade. E se nós não olharmos para isso, e não vermos isso como uma forma de enviar pessoas para esses lugares, que conhecem aquela localidade, que são pessoas que já têm autoridade diante daquelas pessoas que elas já conhecem. Então, é uma oportunidade muito boa, mas eu também penso que nós precisamos encorajar a igreja em Portugal a ir além da sua cidade, que ela vá em missões de curto prazo, até mesmo usando essa própria abordagem do Israel do teletrabalho, do home office. Existem hoje pessoas que estão se mudando para outros lugares mais tranquilos para viver e com o incentivo do governo português. O governo português paga a sua mudança, paga, acho que, alguns meses de arrendamento, e ainda lhe dá algum valor ainda nesse sentido de incentivo para você ir viver numa aldeia, numa vila. Então, imagina, você é um cristão que tem conhecimento, trabalha com programação, trabalha com alguma coisa que possa ser por meio de teletrabalho. E você entende o chamado de Deus. Você pode vir para Portugal e conhecer a cultura, claro, primeiro, servir, aprender, e depois ir para um local mais afastado. Eu acho que são muitas ações que nós podemos e devemos fazer, devemos priorizar. Mas, realmente, o Glaube falou disso, realmente é um grande desafio e é uma dor. É uma dor, porque ficamos assim, meu Deus, nós estamos aqui em Lisboa, que carece tanto, e tem outros lugares que não tem ninguém. E como é que a gente faz? A gente não pode ir, a gente tem que ir para onde o senhor nos chama. Então, a gente tem que orar, a gente tem que ensinar, a gente tem que encorajar. O Jael trabalha na área acadêmica, o Jael é professor, ele está sempre ensinando. Então, tem sempre essa oportunidade de fazer essas coisas, falar para as pessoas, e, realmente, se nós temos essa oportunidade, devemos, de fato, fazê-la. É interessante também, Tiago, você, como é pastor de igreja, essa visão de você treinar as pessoas para que elas possam alcançar outros lugares do mundo, é uma visão bonita, é uma visão bíblica, é uma visão centrada no evangelho, mas, falando cá entre nós pessoalmente, é uma visão que dói também, quando o pastor soa muito, evangeliza o creio, evangeliza o indivíduo, e passa dois, três anos treinando, de uma vez que ele está bem treinado e já bem envolvido na igreja, olha, afinal de contas, Deus está me chamando para o outro lado. Então, você tem todo aquele trabalho de investir na pessoa, não é? E eu ouvi já de vários pastores, assim, não a reclamar, mas a falar nessa dor que causa. É verdade. Mas, 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 biblicamente, nós vemos isso, não é? O próprio, a própria apóstola, Paulo, e ele era uma, uma pessoa influente na sua igreja local e Deus o chamou para, 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 para ser missionário, para ser, não é? Para o resto do mundo. Então, nós vemos essa, essa dinâmica sempre, na igreja.